E a polícia está investigando o abuso sexual contra uma adolescente de 15 anos. O crime teria sido cometido por quatro rapazes, dois maiores e dois menores, entre eles o namorado da menina. As imagens foram gravadas por eles e divulgadas na internet. A adolescente de 15 anos veio acompanhada da mãe aqui na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Mulher em Santa Luzia. Para a mulher registrar um boletim de ocorrência, é que esta semana foi divulgado um vídeo na internet em que a menina aparece mantendo relações sexuais com quatro rapazes de 16, 17, 18 e 21 anos. De acordo com a delegada responsável pelo caso, o vídeo teria sido gravado há cerca de um mês e meio. Ela teria conhecido um rapaz na escola onde ela estuda, uma escola estadual aqui do município, e que ele teria convidado, teria convidado para poder ir até a residência dele. Ela foi de livre e espontânea vontade, chegando no local, ele teria oferecido para ela uma bebida e ela fala que depois dela ter ingerido essa bebida, que ela não se recorda de mais nada do que aconteceu. Um dos rapazes envolvidos é que teria colocado as imagens em uma comunidade nas redes sociais da escola onde a adolescente estuda. Todos eles já foram identificados. A partir da semana que vem, nós vamos intimá-los para que eles possam prestar suas declarações em cartório. Foi instaurado um inquérito para apurar o caso. Nós estamos trabalhando com a possibilidade da ocorrência de pelo menos três infrações penais. A primeira seria o crime de estupro, a segunda seria a corrupção de menores, porque desses quatro indivíduos, dois seriam maiores e dois menores de idade. E o terceiro crime é aquela infração prevista no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é você filmar cenas de sexo explícito envolvendo criança e adolescente. Aquele que vende aquela filmagem ou aquelas fotos na internet também é considerado outro tipo de crime, com penas também de quatro a oito anos. E aquele que simplesmente não vende, mas ele distribui, ele posta numa rede social, ele posta no YouTube aquele vídeo, aquela imagem, também é crime, pena de três a seis anos. As penas, elas podem ser somadas desses três tipos de crime. Ou seja, quem participou só de um crime, vai uma pena. Se participou dos três, as penas podem ser acrescidas uma com a dos outros. Olha, as investigações seguem o seu rumo, mas uma coisa é certa. Postar esse vídeo é uma canalice que os responsáveis sejam investigados com todo o rigor possível.